Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo super legal aqui mostrando pra vocês o meu presente do dia das crianças. Então não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal aqui embaixo. Então vamos lá. Bom gente, o meu presente do dia das crianças chegou hoje, né gente? Chegou um pouquinho cedo. É que eu queria muito gente ganhar mais cedo do que o dia das crianças, que eu acho que ainda falta um mês pra chegar outubro. Mas gente, o meu presente do dia das crianças é caneta, mas gente, não é essas canetas básicas que vendem na papelaria? E sim é de um formato super divertido e fofinho, que é o formato de sorvetinho. Esse daqui já é o branco, super fofinho. E gente, veio 10 canetas, eu comprei na internet, ó, tem de várias cores, é super glorida. Eu testei todas as cores aqui no papel, ó, ficou assim, ó. Parece que é um efeito gel essas canetas, mas ó, achei super legal. Eu comprei lá no Mercado Livre na internet, gente, que tinha também caneta de sorvetinho, mas que as pontas eram todas cor preta. Mas, gente, eu quis pegar aqui a cor, né, daqui, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. A cor daqui, ó, seria a cor da ponta. E foi isso, gente, a gente comprou assim. Ó, tem de várias cores bonitas, eu vou mostrar pra vocês uma por uma. Tem a azul, gente, eu vou fazer assim pra vocês conseguirem ver melhor. Essa daqui verde, é porque, gente, daqui, ó, fica aqui pra enfeitar mesmo, ó. A verde, a laranja, a marrom, gente, que parece que é de chocolate, a branca, gente, que é cor preta, a roxa, a verde mais clara, porque essa daqui é a verde mais escura, ó. A rosa, gente, que eu achei super fofinho, eu acho que é de morango. A vermelha e a amarela, gente, veio 10 no total. E, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que é a ponta dessa caneta, eu super amei, gente, ó, não sei se vai focar, mas a ponta, gente, é super fininha, ó, se dá pra ver, ó. A ponta é super fininha, ó, é igual as pontas da caneta de estabilo, gente. E parece que elas têm um efeito gel, ó, eu vou mostrar pra vocês, tá, eu escrevendo no papel. Olha, gente, ela é bem pequenininha, ó, cara, não, eu achei ela super fofinha, vontade de comer. Ó, mas eu vou pegar aqui, ó, o papel, ó, e eu vou desenhar e mostrar pra vocês, ó, como que é. E vou pegar, exemplo, a rosa. Aí, gente, eu tô escrevendo aqui, ó. Escreve aqui, inscreva-se no canal, ó. E ela fica, gente, um efeito gel, ó, não sei se dá pra ver, mas eu achei super legal. E, tipo assim, tem de várias cores, ó, eu vou pegar aqui a branca pra mostrar pra vocês. Vou ver se vai abrir. Gente, eu tô tentando abrir aqui a branca, acho que eu não tô conseguindo abrir, eu acho que eu pressionei pra fechar, mas, ó, de chocolate lá é marrom. desenhar um sorvetinho aqui, ó. Gente, se tiver barulho de carro, me perdoem porque eu tô perto da janela, tá? Mas, então, gente, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal aqui embaixo. Também não esqueça de ativar as notificações pra toda vez você receber uma notificação de quando eu postar um vídeo novo. gente, eu que quis ganhar a caneta, tá, gente? Eu amo caneta, eu amo essas coisas de papelaria, eu amo caderno, eu amo caneta, eu amo borracha, eu amo essas coisas de papelaria, ó. Mais um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!